Cada vez mais a cidade de Indaiatuba cresce e segundo o Banco Central, quem também cresce é a caderneta da cidade, que já acumula 977 milhões em 2014. Comparando com o ano passado, a reserva nos bancos de Indaiatuba aumentou mais de 30%. Mas e o efeito que quase um bilhão de reais tem nos bancos da nossa cidade? O economista José Roberto Sacomani explica por que ter uma reserva tão grande, a maior da história de Indaiatuba, é tão importante. Tradicionalmente as pessoas, quando tem uma sobra, eles colocam caderneta de poupança. Normalmente são pessoas que já estão estabilizadas ou pessoas de idade, que elas têm um pouco mais de valor na poupança devido a gastar um pouco menos na realidade do que eles ganham. Então isso faz com que eles poupem e optem pela cidade que estão morando para depositar o seu dinheiro. Provavelmente esse número já deve estar um pouco acima de um bilhão. Isso é uma boa quantia para uma cidade do porte de Indaiatuba com 210 mil habitantes aproximadamente. E cada um tem o seu motivo e o seu jeito de poupar. Pode ser só quando sobra ou toda semana. O dinheirinho extra na conta ajuda até na hora do desemprego. Geralmente eu costumo poupar por semana. Um real por semana é uma base que eu tenho de poupança. E quando sempre sobra algum dinheiro eu coloco 20, 30 reais por semana. Geralmente esse investimento através da poupança eu estou fazendo para pagar uma futura faculdade para o meu Deus Filho, que eu tenho um de 7 anos e um de 9. Ajuda em tudo, né? Porque às vezes você precisa comprar um remédio, alguma emergência, então é muito importante até para poder pagar as contas, né? Quando sobra sim, sempre guarda um pouco. A gente precisa, né? Principalmente agora, final de ano, né? Que eu tenho a previdência privada e agora nesse mês eu recebo. E aí vai servir para quê? Para comprar presente, gastar à toa, né? É um dinheiro que a gente guarda para depois você acabar usando tudo de uma vez, né? Eu aprendi desde pequena, eu divido meu salário em quatro, quatro partes. Uma vai para o banco, uma na despesa da casa, uma ele pega para comprar as coisinhas do dia a dia, pagou as contas que sobrou, vai para o banco. Esse dinheiro eu guardo, fica lá para uma emergência, se precisa, está lá. Pode até parecer difícil, mas poupar é simples. Guardando uma quantia do salário por mês ou na semana, é possível, no final do ano, ter uma renda extra que pode ser usada tanto para imprevistos como para dar entrada em um imóvel ou um carro. A importância de se poupar dinheiro é para você sempre realizar aqueles sonhos que você pretende um dia, comprar algum bem, fazer algum passeio, ou seja, realizar algum dos sonhos que você tem meta e objetivo durante toda a sua vida, né? O ideal de se poupar dinheiro é sempre você frear um pouco o seu consumo. Você sempre tem que adaptar aquilo que você gasta àquilo que você ganha. E sempre tem que ter uma margem de segurança para sempre tentar gastar um pouco menos do que você ganha. Essa é a única fórmula plausível de você conseguir guardar um pouco de dinheiro. E se você não tem ideia de como começar a poupar, o economista e professor Sacomani tem algumas dicas de como economizar no final do mês. Sempre procurar evitar aquelas pequenas prestações. Hoje se faz muita prestação com cartão de crédito. É 50 aqui, 70 ali, 100 aqui, 20 aqui. A hora que você soma tudo isso, dá uma prestação grande. E você compromete muito e muita parte da sua renda com essas pequenas prestações. Então aquela dica é o seguinte. Bens de pequeno valor, procure comprar à vista. Bens de um maior valor, poupe justamente para dar entrada para um bem que você sonhou sempre ter na vida. Um carro melhor, uma casa melhor, uma viagem de sonhos. Mas procure evitar aquele gasto pequenininho. Que esse faz a diferença depois no seu salário. No que sobra do seu salário. Música Música Música